Olá amigos, sou o Euclides Cavaco para vos trazer mais uma emissão de Ecos da Poesia, hoje neste dia 25 de setembro de 2020. É um prazer estar aqui convosco às segundas, quartas e sextas-feiras para vos trazer um pedaço daquilo deste povo que nós somos. E hoje, em particular, vou trazer-vos uma das nossas sete maravilhas, uma das sete maravilhas de Portugal que, como veem, aqui está por detrás de mim, que é a célebre Torre de Belém, também chamada Torre de São Vicente. É uma dessas maravilhas que compõem as sete maravilhas de Portugal. E é sobre ela que vamos falar um pouco, é sobre o seu pedaço de história, a página que ela significa para nós, portugueses, para aqueles que, além fronteiras, como nós, como eu, como você também, que vive na diáspora, aqui está, para poder apreciar-se um pouco daquilo que o nosso programa e a nossa história lhe vêm relembrar. Porque, no fundo, a história são as lembranças do passado. Nós não podemos voltar à história e fazer dela uma nova história, modificá-la. Não poderemos agora, sei lá, formar um outro Afonso Henriques, um outro Dom João I. Nós somos a história, somos o resultado dessa história que não pode ser mudada. E, por isso mesmo, esta torre que aqui está, por detrás de mim, a marcar uma das sete maravilhas de Portugal, é, efetivamente, uma dessas páginas da nossa história de que iremos falar, sobretudo nos descobrimentos. Ela marca o lugar exato de onde saíram os primeiros navegadores, os primeiros descobridores. Foi dali, da praia do Drostelo, que o nosso Camões celebra nos seus Lusíadas, colocando o velho Drostelo como uma figura típica a contrariar os poderes do rei para não ir mais além e conquistar terras de além mar. É, precisamente, neste local onde esta torre está localizada que partiram as naus de Vasco da Gama, à descoberta de novos mundos. E esta torre de Belém, como disse também chamada de São Vicente, é uma dessas sete maravilhas que já referi, foi construída entre os anos de 1515 e 1521 por um arquiteto militar. E aqui falo militar porque era, naturalmente, o poder. O poder que existia no tempo em que esta torre foi construída, seria, de facto, o único que poderia construir. Os homens ricos, mesmo que existissem na classe mais avançada, na classe mais rica, não teriam dinheiro para poder construir uma torre desta dimensão. Portanto, foi a monarquia, foi os nossos reis, nosso Portugal, que construiu esta torre a atestar as descobertas e a atestar esse ponto de onde o caminho marítimo para a Índia, de onde as descobertas partiram e deram glória ao nosso Portugal. Tem cerca de 35 metros de altura e creiam que é, de facto, uma estrutura bela que vale a pena visitar. Eu não consigo ir para os lados de Belém sem passar de frente à torre e, inclusive, tirar fotografias de onde tenho tantas que não posso mostrar aqui, mas esta que está aqui atrás de mim é o suficiente para vos dizer que esta torre é, de facto, uma mais-valia, é, de facto, um ex-libris da nossa terra que aqui marca presença em Lisboa, mas que é conhecida no mundo inteiro. Portanto, é daqui que vamos partir, falando de Portugal, falando da Portugalidade, falando das descobertas, falando desta nossa torre de Belém. Portanto, e depois disto, vamos então às coisas que nos trazem hoje aqui para mais um programa Ecos da Poesia, feito para si com Euclides Cavaco, neste dia 25 de setembro de 2020. E começamos, como habitualmente, pelo nosso passatempo. O passatempo anterior, houve muita gente que respondeu, muitos não deram a resposta exatamente, uns disseram que o barril, do que é que se deve encher um barril para que ele fique mais leve, uns disseram que era dar, outros não lhe fazer nada, outros de algodão, outros, sei lá, de muitas coisas. Mas a resposta certa era exatamente encher o barril de buracos. Ora, se encher o barril de buracos, obviamente, quando vai pesar, ele fica mais leve. Foram alguns ouvintes, pelo menos 4 ou 5, que responderam acertadamente, a quem já enviei um livro terras da nossa terra. Se houver alguém que eu não tenha enviado, por favor, envie-me o seu e-mail para eu poder, efetivamente, enviar-lhe o livro em PDF. E assim, vou deixar-vos com o passatempo de hoje. Atenção, porque eu vou pedir que me deem a resposta no Facebook, digitando, escrevendo, para que eu possa lê-la, mesmo que não seja certo, eu não digo. Então não digo o seu nome, para não embaraçar ninguém, mas, obviamente, que eu quero a resposta certa. E o passatempo de hoje é simples, mas cuidado, porque há sempre um truque. Eu disse aqui no princípio que os nossos passatempos, adivinhas, como lhe queiram chamar, nunca são aquilo que parecem. Portanto, há sempre um truque, há sempre um parafraseado, uma forma dentro das palavras, dentro do sentido, melhor, dentro do sentido das palavras, onde está, de facto, a chave do passatempo. Então, o de hoje é o seguinte. Um coelho e um ouriço nasceram no mesmo dia, precisamente à mesma hora. Portanto, de novo, um coelho e um ouriço nasceram no mesmo dia, precisamente à mesma hora. Passado um ano, o coelho e um ouriço vão celebrar o primeiro aniversário. Então, ao fim de um ano, curiosamente, um deles é mais velho do que o outro. E agora a minha pergunta é a seguinte. Qual deles é mais velho e porquê? Parece engraçado, não é? Mas é verdade, é assim mesmo. Então, um coelho e um ouriço nascem no mesmo dia, à mesma hora. Passado um ano, exatamente um ano, celebram um ano de idade, um aniversário. Um deles é mais velho do que o outro. E eu queria saber qual deles e porquê. Então, responda. Agora, também, quero que convidá-lo a escrever a sua mensagem, a dizer-nos um olá, porque é muito bom saber que está aqui do outro lado, aí desse lado, e que está connosco, porque eu estou muito feliz pelo programa da passada sexta-feira ter atingido um valor superior, muito superior, a dois mil, a duas mil pessoas que viram o nosso programa nos quatro cantos do mundo. Isto é extraordinário. Um programa que começou há dias e sem grandes ribaltas, sem grandes coisas, apenas com uma pessoa, que sou eu, e o Antony, aqui ao meu lado, como em serviço técnico, que quase não havia programa hoje, se não fosse o Antony, por isso temos que agradecer ao Antony, dar-lhe uma salva de palmas, porque foi ele que conseguiu fazer com que o programa viações para o ar, dado alguns problemas técnicos que não estão exatamente no local, segundo esta câmara que estou a trabalhar, que é uma câmara que não vale nada, mas pronto, na próxima vez será melhor. Mas isto para vos dizer, então, que o programa dedicado à Madeira ultrapassou os dois mil, as dois mil pessoas que viram o programa em toda a Terra. Agradeço particularmente ao Conselheiro das Comunidades José Rodrigues que conseguiu fazer diligências na Madeira para que quase toda a gente, muita gente, muitos amigos viram o programa. E tenho recebido mensagens fora da linha que agradecem, que admiram e que de facto ficam gratificados por termos feito um programa dedicado à Madeira. iremos fazer também dedicado aos Açores, dedicado a outras terras que você me diga que gosta que faça e eu irei fazê-lo. Portanto, escreva, dê-me a sua opinião, diga o que gostava de ouvir, se não está muito bem, diga o que devo corrigir para que este programa fique melhor. Então, é você que é parte deste programa. Escreva. Diga-me o que quer. Por isso mesmo, eu queria também que você partilhasse este programa, como foi o caso do programa dedicado à Ilha da Madeira, para que os nossos programas continuem a passear, a vaguear pelo mundo e a serem cada vez mais célebres, serem cada vez maiores e mais ouvidos. por isso mesmo, e agradecendo às pessoas que partilharam, foram muitas, alguns deles, que me desculpem se não estão aqui os nomes, mas devo aqui mencionar o Marcelo Turcato, no Brasil, que partilhou e partilhou e partilhou. João Balsas, que partilhou, partilhou e partilhou. Portanto, é bom que sejam assim, partilhar pelos amigos. Depois temos a Luísa Martins, a Eduarda Duarte, Carlos Pereira, Lúcia Mendonça, Maria Félix, António Miguel, David Alves, Maria Lúcia, Maria Lúcia Moreira Santos, José Rodrigues, nossos amigos José Rodrigues da Aliança Lusa, Rosinda Araújo, Luís Moreira, Anthony Lacaria, que está aqui ao meu lado, Lacaria, como nós dizemos em português, Joana Soreda, Luís, João Luís Mendonça, olá João, um grande cantor da Ilha da Madeira e que um dia vamos aqui passar também temas dele. Maria de Jesus, Elisa Rasteiro, José Matos, meu amigo radialista, o homem da Rádio Var, um abraço para si José. Lourdes Almeida, Sónia Bernardo, Madalena Serpa, Daniel Gouveia, Rádio Barreirinha, Clementina Nascimento, Maria Zínia, Maria José Dias, Manoela Alex, Manny Alex, Maria Thompson e ainda José Enriquez. Então, um abraço para todos vocês, um abraço de gratidão, façam o mesmo que fizeram agora, convidem ainda os vossos amigos a continuarem a partilhar este programa que é meu, é seu, é nosso. Então, vamos a isso, responda ao passatempo, porque eu vou ter aqui um pouco de satírico, num poema satírico que vou ler antes de entrar propriamente nos meus poemas. Mas antes, volto a dizer-lhe que o passatempo da tarde, só agora, nos sintonizou, é o seguinte, eu digo da tarde porque aqui é a tarde, compreendo, não é? Mas pode ser noite aí em Portugal, pode ser manhã na Austrália, portanto, agora, o passatempo do programa de hoje é o seguinte, um coelho e um ouriço nasceram no mesmo dia e à mesma hora. Passado um ano, exato, um deles é mais velho. E a resposta que eu desejo é qual deles é mais velho e porquê? Simples. Então, vamos aqui a uma sátira que certamente você irá gostar porque houve sempre ao seu lado ou longe de si ou perto ou longe houve sempre alguém e ainda há muita gente hoje que só gosta de criticar. Não gostam de ajudar, não gostam de fazer, não fazem nem deixam fazer. O seu lema de vida é criticar os outros quer eles façam bem ou mal. E então o Euclides Cavaco, esse poeta que vocês conhecem, que se chama um poeta porque eu propriamente não lhe chamo um poeta, mas você se lhe chamam um poeta, ele escreveu um dia este tema aos críticos ou aos que só sabem criticar. E então eu vou lê-lo para si. Aqueles que por prazer criticam sem ter razão demonstram apenas ter demonstram apenas ser plebe em contradição. São uma peste que têm raízes por toda a parte. Só vendo o... São aqueles... Bom, são uma peste que têm raízes por toda a parte. Só veem o que lhe convém para a sua grosseira arte. raça pouco inteligente, mesquinha sem importância. São imagem transparente de profunda ignorância. Visivelmente imperfeitos e demente sem saúde, só sabem notar defeitos e nem sequer uma virtude. É triste ainda existir quem só sabe mal dizer. nada sabem construir nem deixam outros fazer. Ralé de cabeça oca que ao invés de criticar deviam a sua boca com certa coisa tapar. E mais no seu e-mail e eu trai muito gosto em fazê-lo e enviá-lo para si. E assim amigos nós vamos efetivamente passar para os nossos poemas que são eles a razão de nos trazer aqui. Muita gente que já se sentou aí como a nossa amiga Madalena a nossa amiga Rosa Betancur nos Açores gente que está ali certinho o Luís o Luís Moreira que estão certo marcaram um lugar e estão sempre ali. E então para hoje vamos então porque falámos na Torre de Belém nessa maravilha de Portugal que estão ainda a ver aqui por detrás de mim onde eu estou sentado não se vê nada estou aqui sentado numa pedra à beira do rio Tejo onde a torre fica localizada era uma pequena ilha no tempo onde colocaram a torre onde esse grande arquiteto Arruda construiu esta torre e deixou aqui uma pedra porque ele já sabia que um dia havia de cá vir e daqui divulgar a Torre de São Vicente ou a Torre de Belém é isso que estou a fazer e por isso mesmo daqui vamos também mandar-lhe alguns poemas para o mundo por esse mundo além através da internet o primeiro que lhe vamos oferecer são precisamente as sete maravilhas de Portugal vai ouvi-lo declamado escrito por mim e ouvi-o declamado depois um que já passou aqui num dos primeiros programas caravela quinhentista tem outras caravelas mas esta é uma caravela quinhentista que foi aquela que saiu dali daquele lugarzinho dali de onde está a torre para dar a Portugal e ao mundo novos mundos foi pelos descobridores portugueses foi através da descoberta do caminho marítimo para a Índia que então se começaram a difundir e a alargar os horizontes de Portugal os horizontes da Espanha os horizontes das descobertas porque sabem bem que entre Portugal e Espanha houve sempre aquela disputa já havia naquele tempo ainda hoje e então os portugueses queriam ser melhor do que os espanhóis os espanhóis melhor que os portugueses cada um descobria as suas terras e o que é que aconteceu? Era uma confusão tal porque não havia mapas não havia ainda nada e então houve um tratado para que as terras ao lado de um hemisfério fossem de Portugal e no outro hemisfério fossem da Espanha e esse tratado chama-se o tratado de Tordesilhas que nasceu após os descobrimentos então os poemas que vos vamos trazer depois terminamos a primeira parte com um tema que tem por título Ditosa Pátria que o nosso Camões cantou que eu escrevi e disse e com muito prazer aqui ofereço para todos vós então amigos depois disto iremos ler as suas mensagens escreva responda partilhe para que eu possa efetivamente daqui a alguns minutos voltar e a ler as suas mensagens vamos então partir para o primeiro tema que é as sete maravilhas de Portugal vamos ouvi-lo para que eu possa Em terras da nossa terra, faço destas redondilhas Um poema que descerra nossas sete maravilhas Entre muitos monumentos considerados perfeitos Após os discernimentos, só sete foram eleitos Em Guimarães, o castelo e Jerónimos também O monumento modelo que é a Torre de Belém Óbidos, pela sua graça, com seu castelo altaneiro E o mosteiro de Alcobaça, do turismo qual roteiro O mosteiro da batalha, moldado em pedra morena E bem digno de medalha, é o Palácio da Pena Cada um é maravilha de dimensão cultural Que com tanto fulgor brilha em terras de Portugal É o Palácio da Pena O Palácio da Pena A primeira caravela, quando afito vejo nela Tantas glórias do passado Vejo o mar, vejo saudade Vejo nela a afinidade do marujo com o bar Eres filha do marinheiro Que te fez para seres primeiro imponência universal Navegando o imenso mar E muito longe e renovado o nome de Portugal Suas belas são lições Motivando gerações pela coragem de sua vida Dos heróis descobridores Que motivam o senhor dessa fã da imersidade Quinhentista cravela No mundo sempre a mais bela Foste do mar para brilhos Corrigem-me os galés Pois que sempre e ainda és Pedaço do meu rio Surge honra O jogo 10 minutos Quinhentista cravela Oiosis No mundo sempre a fim E a maiorく Pela Olimpo Fiante Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gostaria de ver a minha terra, mas tem que me dizer que terra é. Gostaria de ver a minha terra aí colocada, gostaria de ver um poema à minha terra. E se me disser isso, eu terei muito prazer em fazê-lo. Portanto, vamos ainda, mais uma vez, que ainda está a tempo de poder responder ao passatempo, a pergunta é a seguinte. Um coelho e um ouriço nascem no mesmo dia, à mesma hora. Passado um ano, celebram o primeiro aniversário, exatamente na mesma hora também, e diz um para o outro, eu sou mais velho do que tu, pá. E eu agora queria saber qual dos pobres animais, ou dos pequenos animais, é de facto o mais velho, e porquê. Então, vamos a isso. Responda, escreva, digite, partilhe, e digam olá, para eu saber que está aí desse lado. Vamos então para as mensagens, e beber um bocadinho de água, porque também faz bem, não é daquela do Tejo. A do Tejo, como está aqui tão perto do mar, às vezes aqui aparece um bocadinho salobra, um bocadinho salgada, e eu prefiro beber aqui da minha, aqui que o António me trouxe aqui ao lado. Também não é aguardente, é água-água. É verdade. Então vamos às mensagens, mais uma vez, boa tarde, bom dia, ou boa noite, conforme a hora que estão a sintonizar este programa, e em qualquer parte do mundo, um programa em direto, difundido desde o Canadá para todo o mundo, que tem por título Ecos da Poesia, com este vosso amigo, Euclides Cavaco. A primeira mensagem chega-nos de Filomena Camacho, e diz-nos esta senhora poetisa, Filomena, você faz-me assim emocionar um bocadinho. São palavras sempre gratas de ouvir, sempre gratas de nos serem dirigidas. Obrigado, Filomena. Você é, de facto, também um grande anjo da nossa poesia, da nossa literatura, e acho que nós é esse conjunto, a força maior que existe em nós, e que nos faz divulgar as nossas coisas além fronteiras. Vamos depois ler a mensagem da Glória Febra. Meus parabéns, obrigado por nos presentear dessa maneira. É um privilégio. Privilégio é meu, Glória. Muito obrigado por nos contatar, e nos deixar o seu parecer e a sua mensagem. Nosso amigo José Rodrigues, o som estava um pouco baixo para o meu lado. Não sei aqui, o meu técnico, was the sound low at all? No? He says no. I don't know. Provavelmente, pronto. E há mais alguém a dizer-me. O som está baixo. The sound is low, Anthony. Can you check the mixer? Yeah, ok. So, vou continuar a ler. Diz-nos a Penil de Neves. O som está muito baixo, Sr. Euclides. Desculpe. E o meu técnico está ali, agora já a tentar saber. Yeah. Diz-se que não há problema, porque isto foi quase feito assim de repente, mas dá para ouvir. Ponha o seu botãozinho assim um bocadinho mais alto, para ver se consegue ouvir. Que a minha voz é assim uma voz meia forte. Provavelmente foi o misturador, a misturadora que não deixou sair, o Anthony está a tentar recuperar. Claro que não podemos ir para trás, mas a partir daqui ele ficará melhor. Manuel Barreto. Boa tarde, amigo Euclides. E a todos os ouvintes deste programa. Cá estou hoje ao direto. Votos de bom programa. Aproveito para desejar um bom fim de semana ao nosso poeta e família e a todos os que estão a ver e ouvir ecos da poesia. Então, para todos vós, um grande abraço e uma boa tarde, boa noite ou bom dia da parte deste nosso querido amigo Manuel Barreto, residente na cidade de Toronto, no Canadá. Ainda também Luís Gabriel Andrade Rodrigues. Boa noite, boa noite, Sr. Euclides Cavaco. Como sempre, excelente poesia. E depois ver mais aqui, às vezes tem que ir. Uma forma de saber e estar e a fazer poesia. Sentir a nossa pátria. Bom programa. Infelizmente, o oceano nos separa, mas as tecnologias estão aqui mesmo. Nós nos unem e nos aproximam. Muitas felicidades e boa saúde. Desejo-vos a todos um ótimo fim de semana e um abração cheio de luz. Muito obrigado, meu querido amigo. E agora a Penilde já nos diz. O som agora está bom. Obrigado, Penilde. Provavelmente, sabes como é que é. Estas coisas do som muitas vezes ultrapassam-me. E eu sou honesto em dizer que destas coisas de sons, de fios e de botões, sou de facto um grande leigo. É só o que eu sei dizer. a voz, falar, não tenho assim muito problema que a minha mãezinha teve esse cuidado de me treinar. Então, agora, Rosa de Gouveia, eu host-se aí. A Dona Rosa, eu gostaria de saber mais o que nos quer dizer. Deve estar aí do outro lado. Um abraço para vocês, para si, para o João. Vocês são amigos especiais também. Sei que a Dona Rosa promoveu sempre também as nossas coisas. O João é um madeirense de gema. O João Gouveia. É um madeirense de gema que certamente ouviu o programa de ontem e é capaz de estar aí a bater-me à porta com uma garrafa de vinho da Madeira. João, cuidado, cuidado que eu sou capaz de beber. Então, mais uma vez, José Rodrigues diz Boa tarde, amigo. O primácio Luiz Andrade, Rodrigues, que na Ilha da Madeira, nossa cidade, Santa, acompanha neste programa. Obrigado, primácio. Bom fim de semana para si também. Muito bem. José Henriquez. Olá. É verdade, o meu amigo acertou em cheio. Eu não vou dar a resposta ainda porque vou ver o que é que tenho para aqui e o que é que me disseram. Portanto, o meu amigo acertou em cheio. Mais um livro para si. Se já tem algum dos livros, diga-me o que gostaria de ver e eu lhe enviarei. Mais outro? Sim, senhor. O José Rodrigues. Certíssimo. A resposta está certíssima, amigo José Rodrigues. E a Rosa de Gouveia diz eu gostava de ver a Ilha Terceira. Porque a Rosa é da Terceira. Pronto, a Rosa é assim. A Rosa é de primeira, de primeira categoria em pessoa, mas da Ilha Terceira. É isso que ela quer dizer. Portanto, eu gostava de ver a Terceira Ilha Terceira. Vamos tentar fazer isso, Dona Rosa, oportunamente, quando tivermos aqui os dados e iremos trazer outras terras, outros locais, outros fins do mundo e outros princípios da terra. Então, vamos a isso. Maria Madalena Serpa fez-me rir, amigo. Não há aguardente. Não há, não é aguardente. É o melhor. Ah, era do barril que tinha aguardente. Não, dá aguardente? Não. E se um barril cheio de aguardente, nem eu conseguia fazer o programa. Até já viu o que é aqui uma pessoa com um barril de aguardente ao lado e a fazer o programa de rádio ou de televisão ou através da internet? Esse faz-me lembrar aquele amigo que dizia pá, tu és um gastador, tu não sabes poupar, tu desbanjas o dinheiro assim, pá, vier fazer como eu, pá. Eu não gasto dinheiro em vinho lá fora. Eu faço o vinho em casa. Na minha casa é que eu faço o vinho. E diz-lhe o outro, e depois quem é que conseguia dormir com o vinho em casa? É giro, não é? Pois é, é assim mesmo. Então, mais uma vez, a Filomena, portanto, sim senhor, Filomena, deu a resposta certa. Obrigado, Filomena Camacho. Depois mande, eu creio que tenho o seu e-mail. São muitos os e-mails e às vezes não dá para decorar, porque são mais dois mil e é difícil. Portanto, mande-me o seu e-mail ou confirme e eu depois mande-lhe o livro que a Filomena desejar. e ainda, finalmente, o som, o Manuel Barreto ainda a confirmar que o som no princípio estava debaixo, devia ser a tal falta de aguardente que a nossa amiga que a nossa amiga Madalena disse. Mas pronto, é assim. Meus amigos, eu creio que cheguei ao final das mensagens de hoje. Houve algumas outras mensagens que ficaram por dizer, porque foram muitas, muitas, muitas e eu não consegui ter tempo de as escrever, porque tivemos a montar aqui algum equipamento novo e foi complicado chegarmos aqui mesmo ao momento exato para vos trazermos este momento de poesia esta forma de estar e este programa que é meu, que é seu e que é nosso. Eu gostaria de voltar ainda lá, Antony. Ah, ok, it's right here. Portanto, eu vou dar a resposta agora e os que acertaram não tenham medo, não tenham receio. Digam, eu não digo o vosso nome se não acertarem, que é para não ficarem confusos. Então, a resposta certa já fica dita, já não tenho o que a dizer no próximo programa. Eu vou dizer a resposta, mais uma mensagem que chegou, mas eu vou dizer a resposta. Então, o mais velho dos dois é de facto o Ouriço, não é? E sabe porquê? Porque o Ouriço tem um ano e picos. Não é verdade? Portanto, é mais de um ano. Um ano e picos é mais do que um ano. Claro, já sabe que o truque existe sempre nos passatempos. Prepare-se para mais passatempos no futuro e cuidado, porque tem que ver e ler nas entrelinhas daquilo que eu digo para poder efetivamente responder. O sentido, às vezes, deturpado para que você possa trabalhar com o cérebro e ir lá dar uma resposta exata. E é assim, amigos, que partimos para a última fase do programa para vos trazer mais três poemas. Três poemas que nos falam deste povo que nós somos, de quem nós somos, desta raça lusitana que aqui e em qualquer parte do mundo deu brado e continua a dar brado. ainda falámos há dias que a comunidade madeirense que numa ilha tão pequena são mais de um milhão lá fora. Nós somos mais de cinco milhões. A diáspora portuguesa hoje é composta e eu digo isto sempre porque o meu próximo programa de rádio que irei provavelmente iniciar amanhã amanhã vou contatar com os técnicos de Portugal para iniciar um programa de rádio também que você pode ouvir aí e irá ter a ver com a palavra diáspora. Eu não digo ainda mais nada que é para não adiantar e não haver para aí alguém que quando eu fosse amanhã registrar o nome já tivesse registrado. Portanto é só que tem a ver é um programa de rádio que irá ser difundido em cadeia com outras rádios do mundo para chegarmos mais além levar a nossa palavra levar o nosso fado levar a nossa música e sobretudo a nossa poesia. E então o primeiro poema que irá aqui sobressair será Alma Lusíada um poema que foi escrito e dito por mim depois também mais um este povo que nós somos é precisamente isso esse grito no espaço no tempo na história que nos vai dizer este povo que nós somos quem somos nós e é este poema que vos vai trazer nessa dimensão este povo que nós somos e a encerrar o tempo do nosso programa vamos ter uma canção Portugal que já passou num dos meus programas mas nunca é demais passar aqui tem por título Portugal este meu país que eu escrevi e que este nosso querido amigo e exímio cançotista John Pimentel irá interpretar para todos vós e assim neste final do programa agradeço mais uma vez ao meu amigo Afonso Brandão a Gracinda Coelho e ainda ao Arlindo Silva pela formatação destes poemas para que eles cheguem com qualidade cheguem com esta intensidade assim para que você possa apreciar a poesia e a arte num num só painel e assim amigos aproveito para me despedir de todos vós até sexta-feira a esta mesma hora com um abraço de amizade deixando aqui e agora o meu desejo sincero de um resto de tarde de um resto de manhã de um resto de dia muito agradável para si com aquele abraço de sempre deste vosso amigo Euclides Cavaco Até sempre amigo e passe bem Euclides Euclides Ser português é ser diferente é ter alma luzíada é saber estar ausente e em qualquer lado gostar de tudo que invoca a pátria e nos inspira amor 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 e nos inspira scars e nos inspira amor e nos inspira amor Nós somos oceães e as marés, onde ousado navegou o nosso gama. Nós somos marinheiros e as galés, que deram ao império a brancana. Nós somos a aventura e a coragem, sem medo de qualquer damastor. Nós somos o padrão dessa viagem, que passou para além do rojador. Nós somos os heróis de mil facetas, descobridores do mar sem fim, a majestade. Nós somos a voz desses poetas, que rimaram... Desta pátria... Desta pátria... Desta pátria... Desta pátria... Desta pátria... Legenda Adriana Zanotto Portugal, meu jão sagrado, és o berço da saudade, que embalou o nosso fado. Hoje, canção, majestade, eu te exalvo aqui, neste único poema. Cantando para ti, ó Patria Suprema, esta canção singela homenagem à minha nação. Portugal, Portugal é o teu mar, feito de langentes águas. Dos teus filhos, a chorar, da ausência, as suas mágoas. Eu te exalto aqui, neste único poema. Cantando para ti, ó Patria Suprema, esta canção singela homenagem. Amém. 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 E canto, pátria minha amada, por te querer tanto, Portugal, Portugal, Portugal. E antes de terminar este nosso programa, curiosamente, é a primeira vez que isto acontece, mas houve muita gente, continuam ainda a escrevermos, e curiosamente, não tem nada de curioso, mas algumas mensagens não foram lidas, não pelo facto de eu as deixar atrás. Eu queria aqui, com ênfase, dizer que não é a nossa culpa. O Facebook hoje deve estar avariado, ou quer ir de férias, porque, em primeiro lugar, deu-nos um problema de som logo no princípio, não sei porquê, as pessoas não receberam o som com a capacidade habitual, enquanto que aqui o som saiu normal. Lá, para si, houve muita gente que aqui fez referência que o som não estava a sair bem. Continua agora a sair bem, penso que agora saiu bem. Não sei o que é que é de fazer, porque, enfim, isto é um controle que eu não tenho controle. É, de facto, o Facebook tem este controle, são eles que controlam tudo. Também, algumas mensagens que não me apareceram aqui na lista. Eu peço desculpa se não li algumas, e não sei porquê, porque não apareceram aqui. Portanto, deve haver qualquer anomalia hoje com o Facebook, que não me deixou, ou não me transmitiu, aquilo que eu esperava. Estou a ver, por exemplo, uma aqui da Maria Clara Marmel, que apareceu agora aqui já. A Mica Vá, que gostou mais uma vez a ouvir o seu programa, o qual gosto muito, gostei muito do poema, sobre a crítica. Minha querida mãe, muitos, muitos, muita gente fala sobre a crítica. Ainda Clotilde Domingues, lindíssimo, adoro, adoro, adoro. Rosa de Gouveia, obrigado, bom fim de semana, José Rodrigues, Benilo de Neves, Emeralda Sobrino, lindo como sempre. Pronto, é uma série mais de mensagens que chegaram até aqui, e não mostraram aqui no meu ecrã, no meu monitor, para eu poder ler. Portanto, são anomalias que ultrapassam aquilo que nós queremos fazer. Da nossa parte, fizemos o melhor. Espero que sintam bem, que você entenda essa situação. Por isso, amigos, mais uma vez, aproveito para me despedir de todos vós, com um abraço de amizade, e até sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço para todos vós. Sou Euclidos Cavaco. Aqui os convido para continuarem a sintonizar este programa em direto, difundido através do Facebook, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 20h de Portugal e 15h do Canadá. Um programa onde pretendo divulgar a nossa poesia, a nossa música, a nossa cultura e as nossas raízes deste povo que nós somos. Conto com a sua participação para podermos levar mais além este programa que é agora difundido em língua portuguesa para todo o mundo. Por isso, aqui fica de novo o convite para nos acompanharem e participarem neste espaço radiofónico e videográfico que é difundido para todo o mundo, desde o Canadá em língua portuguesa, com a presença do vosso amigo Euclidos Cavaco. Legenda Adriana Zanotto